Salve, rapaziada! Guras na voz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Segue o Mestre. E hoje vamos estar falando sobre pontuação na ranqueada. Então, pra você que é iniciante, vem que hoje é o seu assunto. Vou te dar as dicas de como você vai fazer pra conseguir pegar o seu mestre. Primeiramente, vou começar explicando pra vocês como funciona o nosso sistema de pontos pra você conseguir chegar no mestre, beleza? Pra você que ainda não conseguiu identificar, pra você chegar na Liga Mestre, você vai precisar de 3.200 pontos. Então, você vai ter um caminho bom aí pela frente. Então, agora, eu vou te passar as dicas pra você conseguir subir os seus pontos da melhor forma sem ficar perdendo muito ponto e engatar no platinho e ficar enguiçado, né? Então, bora que bora! Então, galera, seguinte. Primeiramente, você precisa entender que o sistema de pontos aí dentro do Free Fire ele tem vários fatores que vão incentivar na quantidade de pontos que você vai ganhar. Isso é, posição dentro da ranqueada, quanto mais tempo você ficar vivo, quantidade de kill que você fizer e também quantidade de dano. Pra quem não sabe, a quantidade de dano que você dá dentro da partida também influencia em quantos pontos você vai ganhar no final da partida. Então, vamos lá que agora, sabendo dessas formas de como ganhar o ponto, eu vou explicar pra vocês o que vocês vão fazer e como você vai jogar dependendo do seu estilo de jogo. Então, agora é aquela hora que eu vou responder as perguntas de vocês. E lembrando, hein, galera, as perguntas que vocês mandam aí na caixinha pode aparecer aqui no vídeo. Então, lembra sempre de interagir e mandar a sua dúvida que ela pode ser respondida aqui no Segue o Mestre. Então, aí vai depender de você, meu parceiro. Se você for iniciante, eu te recomendo a dar aquela camperada pra garantir os seus pontos, até porque a galera que é veterana aí no Free Fire dá uma bala braba. Agora, se você já é experiente, mano, vai pro ruchadão, porque se você der boia com bastante kill, você vai ganhar muito ponto. Mas você que é iniciante, pra pegar muita kill vai ser um pouco difícil, então dá aquela camperada e segura um pouco os pontos. Primeira dúvida que muita pessoa tem, galera. Seguinte, o que é que vale mais a pena? Dar o boia com zero kill, que eu vejo acontecendo de vez em quando, ou você partir pro ruchadão, pegar bastante kill, mas não conseguir dar o boia? Vamos lá, galera. Eu acho que vocês têm que prestar atenção no seguinte sentido. Qual é o sentido do Free Fire aqui? É ganhar a partida, é dar aquele boia. Então, obviamente, você dando boia vai te garantir mais pontos. Porém, você tem que dar uma equilibrada ali na questão das kills. Não adianta você dar um boia com zero kill, que você não vai conseguir a pontuação máxima. O melhor que você pode fazer é tentar dar o boia. Se você é um iniciante e ainda não tem aquele instinto ruchador que normalmente o jogador de Free Fire tem, tenta jogar ali com algumas armas que vão te influenciar, vão te facilitar o seu trabalho pra pegar kill. E com isso, você vai dar um boia com pelo menos ali umas duas, três kills e vai te garantir uma pontuação maior. Então, essa aí é uma pergunta muito boa. Eu acho que vai um pouco do estilo de jogabilidade de cada pessoa. Eu, particularmente, achei mais fácil pegar mestre jogando solo. Porque, vamos lá, jogando squad, todo mundo tem o seu companheiro pra salvar. Então, se o seu time não estiver fechadinho, provavelmente vocês vão pro ruchadão e todo mundo vai... Agora, jogando solo, é só você ficar de olho em quantas pessoas estão vivas e garantir sua posição. Dá aquela camperadinha, espera ali ir morrendo alguns jogadores e depois você vai ruchando e pegando alguns abates. Então, eu considero mais fácil no solo. E agora, a questão do dano. Quanto mais dano você fizer na partida, vai te render mais pontos até um limite máximo, obviamente. E pra você que joga um pouco mais safe, digamos assim, a melhor forma de você farmar dano é observando a safe, galera. Porque, como vocês sabem, tem toda uma rotação de safe pelo mapa dentro do Free Fire. E toda vez que a safe for fechando, vão vir pessoas de outros lugares do mapa pra vir aproximando pro centro da safe. Então, nesse momento, se você não costuma fazer muita rotação, é bom você ficar de olho assim que a safe fechar, se posicionar no meio da safe e ir punindo a galera que via correndo do gás tentando se posicionar. Dessa forma, você vai conseguir farmar dano de uma forma safe e ainda vai conseguir uns abates. Então, essa dica aí é boa pra você que tá começando e ainda tá meio perdido. Aí, agora você tocou no meu ponto, irmão. Pra você pegar mestre em uma hora, é quase impossível, a menos que você seja o rei da ranqueada. Ruchadão, buia e 25 kill cada partida. Ainda assim, você não vai conseguir, mas vai tá no caminho certo. E agora, vamos ao que não fazer. Rapaziada, é o seguinte. Se fosse fácil, todo mundo pegava mestre. Obviamente que não é lá essa facilidade toda. Então, você tem que ficar atento a algumas coisas, principalmente ao que você não deve fazer. Primeira coisa, vamos lá. Você, que ainda não conseguiu pegar mestre, tá aprendendo, tá ali indo pelas beiradas. Eu vou te dar a dica principal, que é o seguinte, galera. Nunca dropa em um local do mapa onde vai ser muito disputado. Porque isso vai aumentar muito a sua chance de tomar o menos 50, que a gente fica zoando. Porque você pensa na seguinte forma. Vamos supor, vou dar o exemplo de Bermuda. Bermuda. Os lugares mais movimentados atualmente é Clock Tower, Pack e Observatório. Se você cair em algum desses lugares do mapa, é certo que você vai disputar loot com vários outros squads. Então, com isso, se você já não tem aquele costume de tá trocando, fazendo aquela troca de dano ali com a equipe adversária, já não tem uma rotação muito boa com o seu time, tá aprendendo a jogar ainda, não são lugares interessantes de você cair, porque provavelmente a sua equipe vai ser abatida. Então, o que você não deve fazer é procurar troca de início. Cai em um lugar safe, tenta pegar ali o seu coletinho, pega um capa maneiro, se arma, pega bastante gelo e depois você vai pra trocação. E mais uma dica pra vocês é o seguinte, mantém sempre a paciência, rapaziada. Porque sempre tem aquele amigo afobado que tá ali no meio da troca, vocês estão na vantagem, é aquele 4v4, já derrubou um do adversário e seu amigo acaba ruxando e entregando a paçoca. Então, mantém a paciência, joga a cabeça, usa a estratégia e, principalmente, se escutar tiro de baobal ou tiro de troca, vira e corta. Agora eu quero saber de vocês, a conversa continua aqui nos comentários, já deixa aí quanto tempo demorou pra você dominar a ranqueada, e quanto tempo você pegou o mestre e partiu por ruxadão como um jogador experiente, e você que é iniciante, conta aí em qual patente você tá agora. E é isso, rapaziada. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo e mandar pra aquele seu amigo boteco que não sai do platina. Tamo junto.